Bom, vamos falar aqui com o Neto, ele que é de Mariporã. O que está achando aqui em Terra Valente? Ah, show de bola, né? Uma casa que não tem o que falar. Gente, amiga, mulher, parceira. É uma das maiores rochas do Brasil. Queria agradecer aí a programação de vocês que está dando um ênfase nessa festa. E também estamos pela TV Mariporã. É só digitar www.tvmariporã.com.br que entra na gente. Show de bola. Mariporã é minha casa. Eu nasci lá e amo aquela cidade. Estamos juntos e arrochados e misturados. Com certeza. E mesmo eu também abraço. Vem com um abraço do Nelsinho Leite. Um abraço do Depaiminu das Neto e do Nelsinho Leite. É isso aí. Declaro o dado.